E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o vídeo oculto e bora pra mais um vídeo de Bioshock. E galera, bom, já ouviu algum barulho aqui, acho que deve ter algum inimigo perto da gente. Mas, voltando, voltando a abertura, vamos começar aqui mais um vídeo da nossa série de Bioshock. E daquela parte que nós paramos no último vídeo, nós tínhamos acabado de derrotar aquele cara lá, maluco, artista do Caralho 4, então... E eu vim aqui nessa sala, lembra que essa sala tava fechada? Essa sala que tava bem aqui nessa parte, onde eu tinha vindo aqui, ele tava aqui falando com alguém e tudo mais, antes de descer lá pra baixo e matar o cara que tava lá, enfim. Então, aqui tem um filme do diretor, já peguei. Tem um áudio e tem algumas coisas a mais e tem a pele elétrica. No botônico, pele elétrica. Sobre alinhe o seu corpo com pele elétrica, a última das minuções elétricas que aqueceu dano na pele elétrica, ok. Sofre menos dano por eletricidade, cause mais dano quando usar ataques elétricos. Olho de fotógrafo, descarga elétrica, rompe crânios, casco blindado. Vou colocar no olho de fotógrafo, dane-se. Vamos pegar as paradas aqui, pegar a munição que não dá pra pegar e vamos ouvir o diário aí. Eu poderia ter sido o tosse do Broadway, o talk de Hollywood. Mas, em vez de, eu segui-te para esse bagulho sogro. Quando você precisava de minha luz elétrica, eu iluminava-te. Mas agora eu morro, esperando por um público que nunca vai vir. Estou escrevendo algo para você, Andrew Ryan. É um requiem. Foi o Ryan que chamou ele pra cá. E aqui está o nosso presente. 200 Adam. Novo e melhorado. Substituiu. Hipnotizar Big Daddy com Hipnotizar Big Daddy 2. Saquei. E pegamos algumas outras coisas. Vamos pegar aqui. Abertura de tonos físicos. Abertura de plasmídio. Abertura de tono de combate. Sei lá, coloca alguma coisa aí no lugar. Aumento de Eevee. Aumento máximo de Eevee. Enfurecer. Nuvem de insetos. Uma nuvem de insetos mais perigosa. Não peguei nenhum. Como que já está o 2 aqui? Boneco de tiro. O Grion que trai. Explosão infernal. Congela por mais tempo. Dá mais tempo para fazer pedaços do inimigo congelado. Legal. Eletroraio. Choque eletrodor por mais tempo. Legal também. Armadilha ciclone. Isso aqui é legal. Esperto. Pirata 2. 2 peças de alarme a menos. E 2 sobrecarga a menos. Quando hackear. Economizar Eevee. Preste enxador. Reduzir a grande escala os preços das máquinas de venda automática. Hackear. 2 sobrecarga a menos. Quando hackear. Hacke expert. Saqueador. Segurata. Sei lá. Peixe enxador. Pode ser. Eu acho. Ah não. Na verdade não. Inferno humano. Sofra menos dano por fogo. Inflija muito mais dano quando usar fogo. Tá bom. Não preciso. Ah. Eu poderia ter colocado ali, né? Melhora a saúde. Aumento a saúde máxima. Tá que é legal. Abertura de plasmídeo. Não deveria ter pego isso. Mas agora já peguei. Vambora. Temos um hipnotizar. Big Daddy 2. Ineração 2. Electro-raio 2. Eu ouvi isso. É minha carta. Minha! Ai, ai, ai. Nossa. Essa porrada tá muito doida, né? Eu tinha esquecido disso. Vamos embora então. Se eu não me engano. É pra cá. Podia já deixar aberto, né? Pra que fechar essa porta? Não tem mais ninguém aqui. Esse arc flash também é muito roubado, né, velho? Deu uma desligada na tela por algum motivo desconhecido. Deixa eu vir aqui. E vamos lá. Acho que é aqui, né? Não sei. Epaestos. Antes do Adam, não se podia educar uma criança a não ser como a jiboia. Meu Deus. Que porra é essa, velho? Se educava uma criança com uma jiboia? Bom, eu não fui criado com uma jiboia, nem com o Adam. Então, tô de boas. É aqui que era pra mim vir? Era. Seja bem. Ryan está estourando. A melhor que nós vamos continuar com o nosso nin. É hora de ir para a mesa ou ir para casa vazio. Ryan tem o clube genético para o Rapture. Nós conseguimos isso de ele e vamos sair dessa casa. Não. Se você não se acertar, então nós e eu somos gostos. Agora, você poderia ir para o meu trabalho do Ryan e matar o filho de uma jiboia? É hora de terminar isso. Eu vejo que o Coen perdeu seu toque. Se você o conhece quando? Quando ele acreditava no trabalho e na luta. E agora? Ele morre naquela... Neverland, esperando por alguém vir e dizer que ele ainda conseguiu. Eu acho que é por isso que ele deixou você viver. Bem-vindo ao 30º de valor! Sem projétil de pistola. O que está acontecendo aqui, cara? Tem uma baleia em algum lugar aqui. Peraí que esses splicers parecem diferentes. Não é não? Cadê? Caralho! Eu estou tancando eles porque eu estou com muita vida, mas... Eu estou com você! Você é o Houdini? Ah, você é o Houdini. Ah, eu já tenho o Houdini no máximo já. Eu estava tentando tirar foto dele porque ele parecia o splicer bombardeiro. Mas claramente não era. Beleza, vamos embora. Vou pegar a 12 aí que deve ter uma cacetada de munição. Cara, esse barulho de baleia é muito bonito, né? Eu acho, pelo menos. Dá até um pouco de medo, de certa forma, mas... Eu acho bonito ainda assim. Ah, nem dá pra vir pra cá. Você pode gostar dele, não é? Andrew Ryan. O que isso significa? Ele está morto? Esse cara parece diferente. Não, não é não. O cara veio dando risada o caminho todo. Chegou aqui, levou um tiro na cara e saiu correndo que nem uma menina. Quer dizer... Igual qualquer pessoa que tem medo de algo. Querosene... Deixa eu vir pra cá... Tá difícil, hein? Que? Nossa senhora! Mete bala no rabo da torreta. Granada de fragmentação, Fontaine futurista... Nossa senhora! Tua anual e motorista. E eu esqueci de hackear antes de comprar a munição da outra vez. O Fontein futurista. Ele soa como, agora, Scruggie e Barrel... Por o bem do santa. Dizemos. Ele vai rodar em relação ao tempo, dizemos. Ele não restou do programa, e me guardou com uma carta de protesto, mas... É só pôr no vento. Vai ser guerra, Islay. Se alguém parar, Ryan, e raios rápido. Quebra crânios, sofra menos dano para o frio e congela inimigos quando atacar com a chave inglesa. Né? Vou colocar esse aqui. Caso a gente tenha inimigo para tirar foto ainda. Sei lá. Os tanques aqui são bons. Primeiro uma batupinha. Que recupera a vida. Incrivelmente eu não hackeei nenhum lugar até agora, né, velho? Meu vício parece que foi resolvido. Ah, eu passei a tarde tentando chegar perto da porta Ryan como possível sem fazer um espectáculo de mim. Ele tem uma guarda em seis caminhos para o Lister. Não tem jeito de saber desse lugar. O que eu consegui do meu problema foi o cabelo cabelo de Ryan. Ah, é o que você recebe de tentar ensinar o melhor engenheiro elétrico da nossa geração? Hum, interessante. Então tinha muita gente que não gostava do Ryan. Deixa eu ver. Isso aqui eu preciso hackear. Mas isso era meio óbvio já, né? Tá, vamos lá. A gente precisa ir reto. Ir para cima. Ir para o lado. Ir para o lado. Ir para o lado. Ir para o lado mais um pouco. Ir para cá. Ir para cá. Ir para cá. E ir para cá. Ir para cá. E ir para cá. Delícia. E vir... O que é isso aqui? Meia garrafa de gel. Gel iônico. O que é isso? O que é isso aqui? O que? Lança granadas. Ok. Opa. Ela tá jogando coisa pra mim, velho. Mas não dá pra ver. Tem algo escondido? Não. Eu não sei onde ela tá. Eu queria tirar foto dela porque... Eu não sei se é diferente, né? Pode ser um... Eu acho que deve ser, provavelmente, uma splicer aranha também. Oh. Rapaz do céu. Vou levar um dano aqui. Deixa eu ver. Vou tirar pra frente, então. Pra baixo. Deixa eu ver. Boa. Só preciso de um que vai pra lá. Aqui. Aqui. Pode ser esse. Este. 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 E este. Não. Achei que tinha um inimigo do meu lado. Aqui não tem nada pra apertar. Opa. Dinheiro? Dinheiro eu quero. Inventar objetos. Sede de sangue. Fígado de ferro. Deveria ter hackeado primeiro. Mas acho que isso daí não ficaria mais barato, não. Esse aqui vou hackear. Ah, uso outro hack. Tem o 5. De nada. Um cão se olha. E olha o cara do Deus. Mas olhe ao redor. É uma convenção regular de cão. Eles todos tinham mãos, filhos, pessoas que amam. Eles se casaram. O que você faz pensar que você é diferente? Eu ainda não escolhi um lugar para você na pente. Deixa eu saber se você se preocupa com o seu amigo. Essa é a sua verdade. Não é o que isso. Isso não é o que você faz. Não é o que isso é. Essa é o que isso. Essa é a sua verdade. Nossa senhora... Ele matou um monte de gente aqui, velho. Ele tá chamando eles de verme. Esse cara ele é doido, né? Eu não... Eu não... Eu não... Eu não. Eu não... Eu não preciso do dinheiro. Tive um estilo de jungle com esse Porcos do Ape por três semanas, mas ele finalmente despeiu os parados de como conseguir entrar no Andrew Ryan. Generar um descanso simpatico no 3. É tão simples. Agora, tudo que eu tenho que fazer é descobrir o que é um descanso simpatico, e, por isso, um descanso no 3. Um pedaço para um engenheiro eletrônico. Desculpa que eu desenhei as meninas. Vou ir ver os monstros descanso vivos em monitoramento de calor, ver o que eu posso mexer fora deles. Como todos os parasitas que tentaram andar, caminhar em pedaços descanso. Eu explicaria a ciência que rende o que você está tentando fazer impossível, mas isso seria como jogar com Mozart para um treinador. Por favor, ajuda-me! 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 Que porra é essa? O que você está indo? O que você está indo? O que você está indo? Apoio está voltando à vida. Mesmo agora, você pode ouvir os rostos se tornam por muito tempo? Os bairros estão abrindo, as escolas se cantando com os pensamentos de jovens. Minha cidade vai viver! Minha cidade vai viver! Minha cidade vai viver! Estou lendo o Ryan e atirando no cara. Usa sua espalda para pagar as escolas. Caraca! Todo mundo é tão louco! Vou me curar aqui. Mudou de posição os plasmidios! Vocês perceberam que mudou de posição? Sem eu querer que mudasse ele mudou. Deixa eu ver o que tem aqui ainda. Eu tenho que sobrecarregar alguma coisa. Eu tenho que esperar que eu não vou acessar esta vez, para pensar no esforço que foi colocado em coragem, quanto pouco eles conseguem para o seu dinheiro. Ele está me zoando. Porque eu tentei atirar ali mais de uma vez. Tá bom. Ignore as vidas do Atlas e seus parasitas. O Rapture está no ar. O Rapture está no ar. Não está fazendo nada. Não, não, não. Eu não vou ficar tretando com este cara, não. Não vou ficar tretando com este cara. Que isso? Spicer aranha? Little sister? Que isso doido? Nossa, eu bati nele sem querer, velho. Na verdade, ele não bati ninguém, né? Gorila. Mais dano. Boa. Olha que top. O que eu vou passar em cima? Eu não vou ficar tretando com esse cara, meu filho. Vou ficar tretando com o ataque. Um eu gerar. Ele não só�ite nos caras. Eu nunca vou ficar aqui. O que eu obrigado a vocês? Você vai ser tretando com o ataque de uma vez! Não vou ficar tretando com você. Uma vez que eu fui, meu filho. Eu nunca vou ficar tretando com o ataque de uma vez. Eu não vou ficar tretando com o ataque de uma vez. Vou gastar uns cartuchos elétricos, então. Cadê? Tá na hora do pau. Que isso? Ficou pistola! Eita, porra! Olha o dano que eu dei nesse desgraçado. Morreu. Caralho. Carregou muito rápido. Que não, não. Ah, são três. Eu vejo essas coisas terríveis. E tenho feito pior mesmo. Obrigado por me lembrar que a luz do mundo não ainda não foi fechada. Estou enviando um pequeno para te ajudar no caminho. A luz do céu. Deixa eu escoltar ela, né? Senão o cara vai pegar ela. Cadê ela? Que aquilo ali? Oh, o projeto de metralhadora. Que merda, achei que fosse outra coisa. Deixa eu ver o que temos aqui. Entendi. Entendi. Não, 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 não. Não. Dá um auto-hack aí que é melhor. Perde tempo. Deve ser tão difícil. Você tem alguma ideia que há um mundo? Se você não seguir a manter a segurança dos dois paddões, eles vão se fizesse através dos R-34s, como os R-34s, Eambo Beddy, vão através da Penicelid. Eu tenho atlases, coelos, ating-se no-stop, com dois dead mechanics just this week. Nós precisamos controlar as custos. Se eu fossem amateurs, eu estaria em terra de terra. Dá pra vir pra cá? Deixa eu vir então, né? Oficinas. Que isso? Ativou o alarme alguém? Temos aqui... Que isso? Que isso? Obrigado, senhor. Bem-vindo ao ar! Meu Deus é o meu! Eu te enviou para morrer! Não! Eu te vejo em segredo! Pronto! Resolvi do problema! Flecha de cabo de armadilha, geoelétrico, hackeador automático... Acho que eu não quero nada não. Ah, esse aqui eu quero. O que temos aqui dentro? Cartucho elétrico e granada de fragmentação. Corpo, porra. Acabei de jogar a demo do Resident Evil e eu abri um armário e saí um corpo de dentro. Tava preparado aí, não tomei susto. O que é esse gel iônico? Tem coisas... Só isso? Ela está aqui? Não. Ah, ela foi embora. Ainda dá para tirar foto, significa que tem alguma coisa que dá para a gente ganhar ainda dele. Que dispositivo? Ah, o dispositivo para destruir o negócio lá. Nossa Senhora! Espera aí. Toma, trouxa! Ah, esse aqui é a mina de proximidade. Como é que eu vou ali? Dá para ir ali, né? Ou tem que usar isso aqui? Não, tem que... Opa! Eita porra! Quero pegar aquilo lá, ó. Nossa, que legal. Deu para pegar o corpo. Acho que não tem como pegar aquilo lá. O que tem que fazer aqui? Tem que hackear. Eita, está errado. Caralho que está errado. Não coloquei nada. Ahn... Não, pera. Esse para cima. Esse... Pode ser esse. Este... 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 Cadê? Eu sou uma bomba boa. Cadê? Eu tô ouvindo ela, mas eu não tô ouvindo ela. Ô, caralho. Tá bom. Vou bater alguma coisa escondida aqui. Deixa eu terminar de vasculhar aqui primeiro. Big Daddy morto. Diário. Uh, oi, 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 oi. Tão um espelho na frente. Um tipo de ár united, um espelho na cabeça. E um esivem de água do raiamente. um estando Poderia derrubar esse filho de puta nela. Pra frente. Pra frente. Pronto. Vamos embora. Eu acho que a Lirossista tá ali atrás, mas eu... Sei lá. Novo Tônico Estudioso. Tenha mais vantagens em suas investigações com Prasmidos Estudiosos. Leve mais análise. Aumento o bônus de dano obtido por investigação. Parece legal. Não quero levar menos dano. Quero dar mais dano. Deve enviar o coro em modo de compensação, puxar o poder na linha e trigger o circuito breaker na porta de Ryan. Essa é a teoria. Isso vai funcionar como um charme, ou derrubar a parte do Rapture. Caraca. Isso vai funcionar como um chave. Não quero levar menos dano. Opa. Tinha um filme aqui. Saquei Isso aqui é o esconderijo onde a gente tá construindo A bomba pra destruir a porta do Ryan É isso? E matar ele afogado? Caralho Tinha um monte de... Ah, tinha dois só E aqui? A gente tem que pegar as paradas dele então Mas era pra vir pra cá? Achei que não era pra vir pra cá Ah Oh, tá resistente, hein? Puta que pariu Cadê? Onde que elas estão, velho? Ih, tá brigando, tá tretando, tá tretando Peraí, deixa eu tirar foto primeiro Gorila Oh, tá quase Little Sister Oh, tá quase também Deixa eu tirar mais foto aqui C também Tirar mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Ok Mais uma, mais uma Só mais uma Não dá mais? Oh, oh, oh Tá pistola? Vou resolver esse problema Vem que vem Vem, vem, vem E agora, hein? Gostou? Trouxa Esses Big Daddy são robôs Pelo que eu entendi, né? Porque parece que eles estavam falando De mecânica E o cara é a 4 Tem que consertar os Big Daddy Opa Na cabecinha Opa Calma aí Que tá dando treta aqui, hein? O que tá acontecendo? Se fodeu Cara, esse cartúrcio elétrico É muito roubado, velho Mas é muito roubado Ela tá bugada Médico Usar até já um Que a gente já veio Opa Ah, agora eu sei Pra que que serve isso aqui Agora eu sei Pra que que serve Essa bosta aqui Tava estranho mesmo Esse item aí Todo brilhante Ela desbogou Tem mais bicho aqui, será? Deixa eu terminar de explorar Aqui atrás Tem mais um Big Daddy aqui Aqui Autohack, vai Sem paciência Será que essa arma Dá bastante dano nele? Flecho de aço Incendiária Como é que faz Pra mira Se aproximar dele? C V Z É, não dá muito dano não Até que dá, na real Até que pariu É legal Meu Deus Morreu Peguei 3 de 4 Nossa, ele quebrou aqui Ah, que desgramento Opa, tá aqui o bagulho Deixa eu pegar ali Peguei o gel Não sei das quantas Deixa eu recarregar minha arma Que não tem missão Pegar perfurante, então Tem escolha Metralhadora Bala normal Bala normal Pagamentação 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 Bata de aço Recarrega aí Ah, essa flash Ela é muito boa Contra Pessoas normais, né Humanos Normais Não dá pra dizer Isso aqui não dá pra pegar mais Porque a gente já pegou a quantidade Eu vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que você quer. Nossa, eu tô com 432 dólares. Estou milionário de novo. Você tá doido. Ué. Não dá pra pegar você? Não, ela já tá destransformada já. Ah, ela que trouxe o presente. Isso aqui. 200 A, 3 gringa de Eve e alguma coisa que eu não sei o que é. Eu sou um assassino. Eu sou um assassino, que é rico. Eu poderia ter falado, eu acho. Especialmente, esqueci. Eu acredito nesse lugar. Eu acredito em Ryan. Mas quando eu me desculpe, Ryan não acredita em raptura. Ele não acredita em um grande jenny. Ele acredita em poder. E agora esse lugar é Busto. E minha filha é... Deus. O que é pior do que Deus? Uma dessas... As coisas. Então eu sou um assassino? Bem, só uma maneira de descobrir. A gente pode ser um assassino. Caraca, ela vai matar a filha dela. A Little Sister. Tamanho de recarregador. Tamanho de dano. Aumento de dano. Menor recuo. Imunidade ao dano do lança-granadas. Velocidade de consumo. Proabilidade de quebra da balestra. Pro-va-bilidade. Pro-va-bilidade. Na verdade é probabilidade de quebra da balestra. Como assim? Ajusta um automático de tensão. Reduz a grande medida. Pro-va-bilidade de virote quebrar o impacto. Homem de dano da balestra. Monição do dano da balestra. Menor recuo. Aumenta o dano da pistola, eu acho. É uma boa arma. Abertura de plasmídio, não. Abertura de tônico físico. Coloca qualquer coisa. Abertura de tônico de engenharia. Coloca qualquer coisa. Combate. Olha, maxed one track. Coloca qualquer coisa. Enfurecer. Explosão Infernal 2. Alvo de segurata. O que será que é isso aqui? Ah, é o de gelo? Não tinha usado isso aqui ainda. Nossa, o... O ursinho sumiu. Que triste. Não deu pra me pegar tudo que tinha nele. Cara, tem muito lugar pra enxergar aqui, velho. Muito louco. A gente vai dar a volta, né? E você pode brincar? Morreu. Trouxão. Vamos explorar aqui, então. Vamos ver o que temos aqui. Controle de perda de calor. Eu não posso mexer a... Eu não tava me mexendo. Não tava podendo me mexer. A câmera e tal. Nossa. Ó, não tá doendo pra me mexer. Vixe Maria. Aham. Hehe. Apesar de que eu fiz. Espera aí. Ela tá do outro lado? Ah... Ah... Imagina... A vontade que você fez para criar um lugar assim. E o que você fez para criar? E o que você fez? E o que você fez? E o que você fez? Você só pode lutar e romper. Você não é um homem. Você é apenas um termite. Você é apenas um termite. Falando e falando e falando e falando. Porque senão ele não vai se sentir superior aos outros, tá ligado? E ele precisa se sentir superior. Tadinho do cara, né, mano? Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Tadinho do cara, né? Tadinho do cara. Oh, oh, oh. Muito obrigado. Morreu. Não morreu, não? Eu vou morrer. Peraí, deixa eu tirar a foto dele. Tirei uma foto boa? Não. Bônus, investigação de gorila. Aumento permanente de 50% de dano com a chave inglesa. Eita, porra. Mais alguma foto? Dá para tirar mais foto. Big Daddy. E agora, Little Sister. Pequeno aumento da saúde, Eevee. Boa. Não, não, não. Quero tirar dela. O máximo que der. Deixa eu dar uma chave inglesada na cabeça dele. Ih, ele me matou. Nossa, eu não sei nem quanto de vida que eu tirei, porque eu não vi. Ah, vamos, vamos, vamos. Eu vou correr para lá. Não vou brincar com esse cara não, velho. Ele dá muito dano. Que porra é essa aqui? Não estava assim antes. Estava? Não sei, na verdade. Corre que o corno está puto. Ah, ele está aqui na frente. Peguei tudo que precisava. Cadê, cadê? Pega essa vaga bunda. Quer dizer, essa menininha doce e que não tem culpa de nada. Boa. De nada, menina. Muito obrigado. Sou seu herói. Um monte de bebidas, né? Um monte de bebidas no mês do semana passada. E antes que eu pudesse dizer boo, ele está me dizendo que ele tem o código para o seu ofício, keyed para o dia de dia de Austrália. Agora, todas as semanas, eu dormo muito gentil e nico um ou dois ou dois de cima. O Aussie nunca percebe e eu não estou a falar. Eu não entendi esse diálogo, talvez ele tenha falado em código, porque eu realmente não entendi. Caralho, resistente você, hein? Deixa eu comprar um skit médico lá que está foda. Ah, não vou nem coisar. Comprar pelo valor cheio mesmo. Comprar um pouco mais desse aqui também. Baixa de aço. Tem porquê não comprar. Vou curar aqui. Quem que tinha dinheiro? Acho que era o Big Daddy, né? Opa, tem uns bagulho aqui embaixo. Tem muita coisa escondida nesse jogo, velho. Em todo lugar, em todos os cantos. Isso é muito legal. Vou dar o dinheirinho aí. Dá o dinheirinho aí. Kerosene, uns bagulho nada a ver. Munição. Perforante. Cheio da galera querendo me assustar aqui, né? Mas eles não estão me assustando, não. Eu estou vacinado. Mas eles estão me dando dano. Barrinho de chocolate. Muito barulho de choque. Opa. Pega aquilo ali. Ah, é barril de querosene e... Sei lá o que. Aqui não tem nada. Quer dizer, tem coisa, mas nada importante, eu acho. Eu não reconheço o twist que veio para a menina hoje, né? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... O que ela levou de vez. Depois que ela me mostrou em seu quarto, eu lhe dei direções para a loja de ferro de ferro de ferro de Keymore. O Rapture foi para a perda, mas às vezes a grande cadeia ainda te corta um pouco. Agora, porque o Sr. Iron tem mais coisas importantes para você, do que para garantir a loja em seus direitos. Olá, o Rapture. Obrigado, o Rapture. Eu sou o Rapture. Eu sou o Rapture. Eu sou o Rapture! E falou, desce lá que eu vou te mostrar um negócio legal. E aí ferrou com o cara, velho. Preciso subir. Não, 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 não. Esse. 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 Caralho. Quase que não dá. Consegui. Alguém vai ligar essa porra aí, não vai não? Antes que o ratinho final tenha comido o último grame de você, o Rapture terá de volta. Eu vou levar uma parada. Quem foi isso? Eles vão dizer, enquanto eles apontam o sábado do chão, e o apontam do fogo. Quem foi isso? Quem foi isso? Não, velho. Deixa eu ler o que tá escrito aqui. Eu peguei ao Mr. Ryan de dar as autoridades de Fontaine para os garotos de Alas, como oferecimento de paz. Mas o estúpido não vai ouvir a razão. Em vez, ele é apenas deslizando o seu mob. Dando eles mais e mais plasmides. Há uma raça de armamento aqui, no Rapture. Mas não é sobre quem pode construir as melhores armas e as maiores bombas. É sobre quem pode ser menos de um homem e mais de um monstro. Um homem construiu uma cidade na parte do chão. Isso é um marco. Outro homem acontece a estar em um avião que derrota na mesma cidade no meio do oceano. Mas... isso parece mais como... um helicóptero. Tá bom. Clamizador de Eevee. Prazer em hackear. Sei lá. Tanto faz, na verdade. Já maximizei o que eu queria. Galera, essa parte aqui a gente vai fazer no próximo vídeo, tá bom? Porque já está muito grande esse vídeo. Eu tenho que editar e exportar ele para o YouTube ainda. Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E se vocês não deixaram o seu like por favor, deixe seu like pois isso é muito importante para o canal continuar sendo divulgado pelo YouTube. Também, se vocês quiserem, compartilhem nas suas redes sociais. E lembrando, tenho lives quase todos os dias lá na Twitch. É de segunda a sexta, né? Talvez sábado tenha também. Domingo não está tendo, mas quem sabe no futuro tenha. Então, me sigam lá também. Vai ser o primeiro link aí nos comentários. Só vocês clicarem, serão redirecionados para a minha página da Twitch. E me sigam lá que vocês vão receber as notificações quando eu começar a live. E é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E fui!